Esse pequeno exercício que eu estou fazendo aqui junto com você demonstra como a análise de dados é uma atividade bastante desafiadora. Você precisa saber interpretar os requisitos de negócio, tem que compreender o mínimo sobre os requisitos, não é? Então, a área de negócio, finanças, marketing, RH, não tem que ir para a faculdade fazer um curso de quatro anos para aprender, mas tem que pesquisar, tem que conhecer, tem que perguntar, tem que ter curiosidade sobre a área de negócio para que você entenda o mínimo dos indicadores e possa mostrar isso na sua análise. Isso faz parte do seu trabalho. Além disso, tem que conhecer o mínimo sobre a ferramenta de trabalho, seja o Power BI, linguagem Pacto, linguagem R, qualquer outra ferramenta. Onde está, portanto, o recurso de segmentação nesse caso? Está aqui, ó. Passa o mouse em principais influenciadores. O nome não tem nada a ver com segmentos, não é? Pois bem, clica e então vamos trazer para cá o que nós precisamos. Veja que aparece análise e então explicar por. O que eu quero analisar é o valor, não é isso? Então eu vou trazer para cá valor, é o que eu vou analisar. Eu vou explicar o valor por tipo e componente. E assim eu vou conseguir fazer a explicação olhando para receita e despesa. Por quê? Porque isso aqui vai fazer análise automaticamente para nós. Então traz para cá o tipo, veja que vai colocar explicar por e traz o componente, também adicionou. Se você observar agora, veja que ele criou principais influenciadores, que eu já ensinei para você aqui mesmo neste curso. Mas não é o que nós queremos. Eu não quero isso aqui. Então eu vou remover. Vem aqui em formatação, clica aqui em análise. Não quero principais influenciadores, ok? Pode tirar. O que sobra? Principais segmentos. Olha só, quem diria, hein? Por essa eu não esperava. Vamos remover essa caixa de texto, porque nós não precisamos mais dela. Clica aqui nos três pontinhos e então remove. Pronto. Já expliquei para você a frase. Veja que automaticamente o Power BI vai segmentar os dados para você. Observe lá em cima. Quando é mais provável que o valor seja alto ou baixo? Não é isso que estava na frase? Maiores e menores? Pois bem, alto e baixo. Excelente. E eu quero segmentos mostrando os valores mais altos e mais baixos. Se você deixar o alto, veja que ele encontrou dois segmentos. Se você mudar para o baixo, ele encontrou vários segmentos. Se você clicar em um dos segmentos, olha o que ele vai fazer. Vai mostrar a análise completa para você. Veja que esse primeiro segmento, o componente é marketing. Marketing é uma despesa. Não é uma despesa? Não está lá no conjunto de dados? Clica no próximo segmento, segurança. Quem fez essa divisão foi o Power BI. Então, o Power BI olhou para os dados, extraiu as amostras, fez os cálculos. Está mostrando o segmento de acordo com aquilo que ele fez a divisão. O primeiro segmento tem o componente marketing. O segundo segmento, o componente segurança. Depois disso, franquias. Veja que franquias é uma receita. Não é uma receita? Enquanto que segurança e marketing são despesas. Eu estou mostrando exatamente o que está na frase. Mas a frase não dizia o que era para fazer. Eu, então, usei o meu conhecimento de análise e da ferramenta para entregar o resultado. E é exatamente isso que você vai ter que fazer no seu dia a dia. E, instrutor, mas isso dá trabalho, hein? Sim, dá muito trabalho. É por isso que há uma escassez tão grande de profissionais de dados no mercado. Saber analisar dados dá trabalho. E também por isso, inclusive, os profissionais são muito bem remunerados. Se você seguir em frente, veja que o próximo segmento... Olha só que interessante, hein? No próximo segmento, o componente não é vendas, não é administrativo, não é tecnologia. É qualquer outra coisa. É isso que ele está querendo dizer para você. Observe o próximo segmento. Clica lá em cima. Também não é vendas, não é administrativo. Último segmento é publicidade. Se você mudar agora lá em cima para alto, tem apenas dois segmentos identificados pelo Power BI. O primeiro segmento é vendas. Aí você clica no segundo segmento, é administrativo. Se não quiser mais o detalhe da análise, clica no xzinho e ele volta para o item anterior. Muita gente não conhece esse recurso do Power BI. Por quê? Porque o nome aqui está como principais influenciadores. Então as pessoas não exploram os recursos, nem sabem que aquilo existe, não é que é a segmentação. Você pode desmarcar os principais influenciadores, como eu fiz, fica só com os segmentos. Não sei se você lembra, em um dos capítulos anteriores, eu fiz o oposto. Lembra? Eu removi os segmentos, porque eu não queria naquele momento, usei somente os principais influenciadores, os capítulos anteriores. Agora eu estou fazendo o contrário. Eu estou removendo os principais influenciadores, mantendo somente os segmentos aqui mesmo no Power BI. E assim, nós temos a última etapa do nosso trabalho. Nós temos a segmentação, temos os maiores e menores valores para receitas e despesas. Tudo isso em um único elemento visual do Power BI. Talvez não seja o melhor elemento para aquilo que você precisa. Mas lembre-se, não existe ferramenta perfeita, ok? Tudo isso aqui é criado por seres humanos. Seres humanos não são perfeitos, então é óbvio que a ferramenta também não vai ser perfeita. Porque são seres humanos que criam essas ferramentas. Sendo assim, se isso não atender o que você precisa, você pode buscar uma outra alternativa. No Power BI, fazer a segmentação dessa forma dá bastante trabalho. Isso aqui poderia ser feito de maneira muito mais simples, usando, por exemplo, linguagem Python e linguagem R. Uma única ferramenta dificilmente vai atender a todas as necessidades de um projeto. Hoje em dia, trabalhamos com várias ferramentas em cada projeto. Essa é a realidade, porque as ferramentas se complementam. Terminamos assim o nosso trabalho. Vou trazer para você, no próximo vídeo, a versão final do dashboard, com alguns detalhes de formatação. Me acompanhe na próxima aula. Muito obrigado e até lá.